Boa noite a todos, eu estou aqui para cumprir o desafio Lançar a Palavra. Esse desafio me foi proposto pela minha amiga Renata Soares e também pelo meu amigo virtual Fabiano Belmiro, a quem eu mando um grande abraço. Então, esse desafio eu tenho tido a grata satisfação de ver muita gente contribuindo aí com suas reflexões bíblicas, com a sua meditação da Palavra de Deus e divulgaram isso na internet, nas redes sociais. Isso é muito importante a gente realmente ver pessoas compartilhando das suas reflexões, das suas meditações bíblicas. E eu também não posso perder a oportunidade de fazer isso, não apenas porque isso foi me proposto, esse desafio, mas também porque eu sou um amante da Palavra de Deus, como muitos dos irmãos que estão aí. E aqui na Bíblia Sagrada nós temos muitas palavras edificantes, muitas palavras que a gente poderia compartilhar com os irmãos. Mas eu quero ler aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 12. Vou ler e fazer uma brevíssima reflexão a respeito desse texto. Você pode acompanhar aí o capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, Porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, Bem-aventurados sois, se os praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Essa palavra, ela nos deixa um ensinamento muito bonito e muito forte no ministério de Jesus, Já nos últimos momentos, em que Ele, reunido com os seus discípulos, Ele pratica esse ato solene de lavar os seus pés. E o que Jesus estabeleceu aqui, nessa passagem, Não é um ritual, não é uma cerimônia, simplesmente, Na qual nós devemos repetir, mecanicamente, esse ato, Lavando os pés uns dos outros, como Ele diz aqui. Mas a lição que nós podemos tirar desse texto é a humildade de Cristo. Como Ele mesmo declara, Ele sendo o Senhor, Ele sendo o Mestre, Ele sendo aquele que nos envia Para levar as boas novas ao mundo, Ele foi o primeiro a dar esse exemplo. E da mesma forma, nós, queridos, Temos a responsabilidade De refletir essa atitude de Jesus no nosso dia a dia. Essa atitude de Cristo, juntamente com os nossos irmãos, Não esperando que os outros venham nos lavar os pés. Não esperando sempre que seja aquele outro irmão Que venha, por exemplo, pedir perdão Por alguma ofensa que Ele cometeu. Mas não, nós tenhamos também a atitude De ir até esse irmão E de nos reconciliar com ele De dar, de exercer essa humildade De exercer essa misericórdia De exercer o perdão Enfim, assim como Cristo nos ensinou aqui nessa passagem Nós temos que fazer isso também. E muitas vezes nós achamos que servir a Deus E servir ao próximo, servir aos irmãos É apenas exercer um ministério na igreja Exercer um serviço De repente cumprir uma escala Cumprir uma escala de serviço É de repente limpar a igreja Fazer uma faxina na igreja também Tudo isso é importante para o reino de Deus E cada coisa, por mínimo, que a gente faça É importante dentro da obra de Deus Mas, principalmente, o que nós devemos exercer É a humildade Nada adiantará Eu fazer uma tarefa, executar uma tarefa De repente, chefiar o serviço De música, de iluminação, de som De qualquer coisa De chefiar uma equipe de recepção na igreja E fazer isso com espírito altivo Com orgulho Fazer isso de maneira que seja apenas para demonstrar aos outros A sua autoridade O seu grau hierárquico superior Não Você deve fazer isso com espírito de servo Ao ponto de Como em outra passagem Paulo também nos fala Considerando-vos Cada um Considerar-vos uns aos outros Como superiores a nós mesmos Então é isso que nós devemos fazer Sempre com espírito humilde Assim como Cristo fez Ao lavar os seus pés dos discípulos Ele quis realmente mostrar Aquilo que ele já havia ensinado em outra passagem Que no reino de Deus é o maior Que deve servir o menor E que nós possamos fazer essa reflexão No nosso dia a dia Para que quem sabe Aos poucos Nós sejamos cada vez mais Parecidos com Jesus Porque é isso que o mundo precisa O mundo precisa de cristãos Que se pareçam com Jesus Há um pensador não cristão Um grande humanista Na verdade fez um bem Muitos bens Fez muitas Obras de caridade Enfim Mas ele é um não cristão E ele Proferiu a seguinte palavra Eu creio Se referindo aos cristãos Eu creio No vosso Cristo Eu não creio Em vós cristãos Então Se nós nos parecêssemos mais com Jesus Se nós nos parecêssemos Se os cristãos ao redor do mundo Refletissem realmente O caráter do mestre As atitudes do mestre Cristo O amor ao próximo E sobretudo Aquilo que Jesus veio ensinar Que é o sacrifício Ao ponto de dar a vida Para os seus amigos Se nós exercitarmos isso Nós seremos mais parecidos com Cristo E com certeza Essa pessoa não teria proferido essa frase Mas é algo que nos faz enfrentir É algo que nos desafia Na verdade A não apenas continuar lançando a palavra Como diz esse desafio Mas sobretudo Sermos Cumpridores Da palavra de Deus É isso que eu tinha Tinha pra dizer pra vocês E eu espero Que cada um de vocês Repita essa palavra Muito obrigado Vem já Vem já Amém.